Está saindo de jogo, três vinculados, três e nove, nenhuma das duas cai, a bola deve sair na bola. Defesa na cima, eles colocaram a bola lá atrás, mas a bola está ficando colada. A dica é, escolhe a sua bola e defenda lá atrás. Como fazer? Está aqui, às dez horas, dependendo da distância da branca, dez ou onze horas, pegando na metade da bola. Você vai conseguir uma boa defesa. Ele está com a bola aberta. Se o adversário errar, por exemplo, se o adversário errou, já vai sair o nove. Doze e treze, está bem posicionado. Vamos lá, mais uma tacada. 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 Vamos lá, mais um pouco. É uma jogada difícil. Abre aí. Agora, defesa suprema. Suprema, passa você treinar, treinando você consegue tudo, então galera, obrigado aí.